Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo de gameplay de No Man's Sky e dessa vez nós vamos começar a fazer a primeira expedição. Eu sei que eu demorei, mas eu voltei com No Man's Sky aqui no canal. Eu dei uma pausa, principalmente depois que veio o relançamento do Skyrim, né? Estou dando uma focada lá no Skyrim nesse exato momento. Acabei deixando o No Man's Sky um pouquinho de lado, mas vamos voltar com tudo aqui agora e eu vou tentar, tentar, tá bom? Sem compromisso, mas eu vou tentar manter as duas séries, tá bom? Dois vídeos por dia, não sei se vai dar certo. Talvez um vídeo por dia eu sei que vai ter, tá bom? Mas se não der para ter os dois, pelo menos vai ter um. E aí a gente vai brincando, intercalando entre um vídeo e outro. O que aconteceu, né? A Hello Games resolveu reiniciar todas as outras expedições, certo? E agora quem não fez vai ter a oportunidade de fazer ou de refazer, caso você já tenha feito, ou caso você tenha perdido, que é o meu caso. Eu só fiz a quarta expedição, perdi todas as outras. Então agora está aqui a minha chance de poder recuperar as recompensas únicas. Então vamos lá jogar. Lembrando que aqui está meu save normal, né? Lá da série, quase 100 horas aqui, só nesse save. Expedição da Comunidade. Era aquela quarta expedição, certo? E eu vou criar aqui um novo jogo, depois eu apago aquele lá. Vamos abrir aqui, Expedição da Comunidade. E vamos ver o que vai acontecer. Você não seleciona qual a expedição que você quer fazer. Tem um cronograma, tá bom? Depois eu posso até fazer um vídeo falando mais sobre isso. Que vai ter datas, já tem datas específicas estipuladas sobre semana tal até semana tal é a primeira expedição. Semana tal até semana tal, segunda e depois a terceira, entendeu? E por aí vai. Eu não observei se eles vão repetir a quarta, tá? A das minhocas. Mas depois eu vou dar uma olhada nisso aí e eu trago na íntegra para vocês. E cara, eu fiquei muito animado com isso aqui. Infelizmente, no dia que eu estou gravando, né? Eu não tive a oportunidade, não pude jogar antes disso. Vamos aqui iniciar a expedição. É a mesma coisa, começando do zero. Tudo de novo. Estou achando o volume meio alto, hein? Deixa eu dar um... Ah, não tem nem como dar um ESC aqui. Para eu olhar as opções de áudio. Ok. Lembrando que depois que você encerra a expedição, você pode continuar jogando normalmente nesse save, tá? Esse save... Ele se torna um save normal, tá bom? Será que eu vou estar com aquele traje amarelo? Uhum. Remix da expedição. Ioneiros. Já tem aqui uma galera aqui construindo base. Temos jogadores ali. Eu já entrei com o multiplayer ativo. Deixa eu só conferir aqui o áudio, pessoal. Eu estou achando meio alto. Nada que eu possa resolver depois, tá? Música nos 50, efeitos nos 100. Cara, eu acho que está normal, hein? Depois eu mexo nas configurações. E é isso. O que a imagem está cortando aqui, eu não sei. Será que o meu vídeo está zoado? Uhum. Vídeo está normal. Quadros máximos. Desligado. Campo de visão. Escalador de 100%. Está tudo ok. Está tudo normal. Não sei porquê. Deve ser porque o texto é muito grande. E por isso que está bugando. Ali está a nossa nave. Vamos abrir aqui o... Cadê, cadê? Cadê? Descobertas. Descoberta há dois dias. Ah, tá. O sistema foi descoberto pela Hello Games. Ok. Expedição. Mesma coisa. Temos aqui todas as fases. São cinco fases. Seis fases, contando a fase final, né? Visite uma estrela verde. Essa aqui eu já cheguei ganhando, né? Essa conquista aqui. Chegar ao terceiro ponto de encontro. Ahn... Ok. Fase um. Localizar a nave. Cara, será que a gente consegue fazer... Essa primeira parte aqui em um vídeo? Vamos tentar. Uma porrada. Cara, tempos que eu não jogo, hein? Tempinho que eu não jogo... Nosso... No Man's Sky. Galera, eu tô pensando seriamente em cada episódio, tá? Vão ser seis episódios ao todo e cada episódio eu vou abordar toda a expedição, tá bom? Na primeira expedição... Na primeira expedição... Ah, você tá de sacanagem que veio uma Shutter pra mim. Nossa, eu detesto essa nave aqui. Um ponto de comércio. Beleza. Vamos ver aqui o que que tá acontecendo. Tá toda quebrada. Lacra hermético, ferrita pura. O negócio tá zoado, cara. Eu nem olhei a multiferramenta. Multiferramenta, pote ferrita. Beleza, vamos pegar aqui agora. Teve muita gente que criticou, né? Que... Ah... Repete tudo de novo e não sei o quê. Tipo... Galera, é uma expedição, entendeu? Uma expedição. O que que tem fazer a parada tudo de novo, cara? Entendeu? Eu acho que ia ficar muito sem graça. Eu falo isso por mim mesmo, cara. Eu tenho um save, já o save lá da série principal de No Man's Sky, né? Não falando das expedições. Eu tô OP, cara. Eu tô com três multiferramentas classe S. Tudo bonito. As navezinhas show de bola, tá ligado? É tipo... O cara quer começar a expedição já com tudo isso, entendeu? Não. A parada é pra... É pra dar uma rerun no próprio jogo, entendeu? Eu sei que vai ter quem não vai concordar comigo, mas... É o que eu penso. Eu acho que é assim que tem que ser mesmo, entendeu? Será que eu tenho condições de fabricar? Tenho. O jogo foi legal comigo aqui. Eu posso fabricar meu próprio lacre. Vou pegar aqui, então, o carbono. Pessoal, se esse vídeo tiver algum corte, alguma ediçãozinha assim, não reparem, tá? É por conta de que se não der pra eu jogar uma hora direto aqui... É... Eu vou ter que dar um corte no vídeo, né? Dar aquela paradinha pra sair do PC. Resolver as coisas da minha vida, né? É porque eu não fico 100% por conta só de jogar. Desde o início do canal, eu sempre evitei cortes. Muito difícil. Cara, o que isso aqui dá pra mim? Pode ferrir e tá mais preciso do laser aprimorado. Tá certo. Vou pegar bastante material aqui. Tá. Rapidão aqui. Vamos dar uma lida, correndo aqui na fase 1. Marco de tacolagem. Lance esse espaço pela primeira vez. Tá. É o próximo aqui. Só da gente ir pro espaço, a gente já pega ele. Faça uma dobra pra outro sistema. Estabeleça uma base. Descubra criaturas. Compre uma nave capital. Não é tão difícil assim, não. Peregrino. Explore a pé. Isso aqui a gente vai pegar com o tempo mesmo. E isso aqui chegar... Chegue ao primeiro ponto de encontro. Cara, isso aqui dá pra... Tá bem tranquilo, tá? Tá bem tranquilo. O negócio de descobrir aqui. Descobrir criatura? Tá, beleza. Dá pra gente descobrir. Já pegar uma aqui, ó. Ali, ok. Duas. Essa aqui é diferente? É. Nossa, eu peguei e fui o cristal. E começou a... Tempestade. Aqui já foram três ao todo. Vamos entrar na nave aqui pra gente poder pegar um. Eu nem olhei se tem lá aquele hermético pra comprar ali. Carbono condensado, tá? A gente vai precisar do... Vamos precisar do refinador. Nossa, não tem, cara. Aí é bad, hein. Precisamos de uma placa de metal. Dá pra fazer aqui agora. Vamos condensar aqui um pouco de carbono. Ok, enquanto isso. Vamos pegar mais materiais. Porque a gente vai... Início de jogo é assim, né? A gente precisa bastante. A gente vai aproveitar pra salvar aqui. Nossa, eu peguei um passe do Atlas. O que que é isso que tá marcando aqui? Parece que tá uma... Base por aqui. Cara, já foi. Tá, transforma essa ferrita aqui agora. E... Foi. Vamos ver aqui o que que precisa na nave. Lacre, placa, ferrita pura. Aqui já tem os. E uma plaquinha. Pronto. A nave já voa. Já voa. Então, vamos embora. Coletar aqui o nosso... Construtor portátil. E vamos pro espaço. E vamos pro espaço. Cara, eu acho que é a primeira vez na minha vida jogando no Manscai que eu tô pilotando uma... Uma nave dessa classe aqui. Uma Shutter. Primeira vez, cara. Cara, já vamos pegar aqui um... Material. E deixa aí nos comentários o que que você acha dessa dinâmica. Um vídeo inteiro. Um vídeo inteiro mostrando, tipo assim, cada episódio vai ser uma fase completa. Entendeu? Ou não? Ou não? Cara, o No Manscai é muito gostosinho, mano. De jogar. É muito bom, cara. Eu confesso que eu... Eu tava começando a enjoar de jogar No Manscai e... Aí veio o lançamento lá do Skyrim Anniversary Edition. Eu falei assim, cara, tá aí uma oportunidade, mano. Vamos dar uma pausa. Porque... Sempre volta aquela saudade de querer jogar de novo, né, cara? E aí você sempre volta muito mais animado, né? Isso é muito bom. Ó, bastante ouro. Prato, prata, trítio, hiperglomerado. Pegando aqui já uns lutezinhos aqui. Porque vamos precisar. Aqui tem prata, ó. Ok. Dá uma olhada rapidão aqui de novo na expedição. Cara, vamos coletar aqui a recompensa, né? A gente precisa, né? Podemos dar essa bobeira. Ok. A gente ganhou aqui... Uns módulos. Vamos abrir aqui. Pera aí. Como que está o meu exotrage? Cara, passa esses negócios aqui tudo pra baixo. Feixe de mineração. Coloca aqui. Vem pra cá. Deixa ele junto. Ih, rapaz. Tem esse negócio aqui pra arrumar. Pronto. Resolvido. Deixa sempre conectado. Jetpack. Deixa conectado também com o jetpack. E isso aqui é um isolante. Deixa ele conectado aqui com um escudo. Beleza? E deixa esse aqui. Aqui. Pera aí. Isso aí. Mais ou menos assim. Tá ótimo. O que ele está pedindo aqui pra instalar? O hiperpropulsor. Tá. Deixa ele aqui. Vamos tirar esse material aqui e colocar... Não. Deixa eu desinstalar ele. Ah. Não tem como. Só depois que instalar ele que tem como desinstalar. Mas... Tudo bem. Cinco... Cinco microprocessador. O que que... Vamos pegar outra recompensa? Pera aí. A gente vai ganhar atualização. Foi uma atualização só. E ganhamos uma planta de um... Do peregrino, né? Que é um veículo. É um exoveículo. Ok. E fazer uma dobra pra um outro sistema. A gente vai ganhar aprimoramento. Vamos ganhar dois módulos de armazenamento. E... Trezentos nanitos. Kit de conserto. Dados recuperados. Cara. Voltando pra cá. Estabeleço uma base. Hum. Interessante. É... Vamos ver qual desses planetas aqui tem cobre. Descoberta. Emeril. Emeril ouro. E sódio. Emeril pirita e prata. Emeril parafino e sódio. Esse aqui é melhor, hein? Terra aviômiga. Terra aviômiga. Vamos pra lá. É um planeta relativamente... Relativamente tranquilo pra sobreviver. Eu bem acho que ele tá por... Atrás aqui, tá? E... Partiu. Cadê, velho? Opa. E ó... Eu acho que é esse aqui mesmo, hein? Planeta dos pântanos. Uma base ali. Já vamos logo na base do jogador, porque vai que já tem uma... Alguma... Algum requisito que é encontrar a base de um jogador. Certo? Muito provavelmente, pessoal. Quanto mais a expedição aqui a gente for realizando, mais os próximos vídeos vão ficar mais curtos. Porque as próximas conquistas da expedição, elas não dependem de você estar nela, entendeu? Você está executando a primeira fase. Se você fizer alguma coisa que desbloqueia algum pedido, alguma missão lá do... Sei lá, da quinta fase, ele já vai desbloquear, entendeu? Você não precisa estar exatamente na quinta fase. Aí sim pra você fazer as milestones da quinta fase, entendeu? Você já estando aqui agora, na primeira fase. Sei lá. Visite a base de um player. Isso aí foi tipo um pré-requisito que está lá na quarta fase. Se estiver lá e você visitar, você vai ganhar a recompensa. Inclusive, dá pra você se planejar melhor, né? Era algo que eu já podia ter feito aqui. Ó, o cara fez uma base aqui num beacon. Eu não olhei se ele tinha feito pista de pouso. Senão era melhor ter pousado na... Poxa, tem sentinela aqui? Eu achei que não tinha. Eu vim pra cá justamente por não querer o incômodo das sentinelas. Tá. Vamos procurar aqui o Emeril. Ali. Emeril e... E... Parafinho, tá? Que é bom a gente pegar aqui. Parafinho é um material pré-requisito pra... Pra qualquer veículo. Mesma coisa, né? É a primeira vez que você encontra uma pedra dessa. A pedra ressoa, produzindo um som que preenche minha mente. Uma visão começa a se formar. Vejo dois alienígenas grandes em combate. Eventualmente um vence e deixo sua vítima sangrar até a morte. Certo. Vou aceitar aqui o conhecimento. Vocês já viram isso. Vocês já conhecem. Primeira vez que eu fiz a expedição, eu fiquei muito perdido. Porque eu fiquei naquele conflito. Será que é... Será que isso se trata de uma nova missão? Não tem nada a ver com o modo história? E na verdade, apesar da expedição ser um modo de jogo diferenciado. Ele é basicamente um modo de jogo normal. Você pode, inclusive, quando o tempo da expedição encerrar, como eu disse, esse save aqui se torna um save game normal. Isso não te impede, tá? De levar as suas conquistas lá pro outro save. Você pode... Opa! Pera aí. Ai, dedos metálicos. Esse aqui é o urânio. Só que... É muito... Duro esse negócio aqui, cara. É muito difícil de pegar, ó. Olha o tanto que demora pra minerar. O urânio você pode usar pra N coisas. E, além disso, você pode usar ele como combustível da sua nave. Chegamos aqui no... No... Emeril. Só que eu tô muito afabado. Eu esqueci que a gente precisa de uma tecnologia que nós não temos ela aqui ainda. É mole? Não temos... Gente, pera aí. Não, temos cinco. Pera aí. Ferramenta. Ah, manipulador de terreno. Rivas. Gente. Não repara, tá? É um... Estou alguns meses aí sem jogar. Eu tô com planador. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Dá menos bagunça, sabe? O Emeril aqui a gente transforma ele em metal cromático. E já utiliza o mesmo pra poder criar o próximo propulsor, né? O próximo hiperpropulsor. E... Foi. E... Pessoal, o negócio é o seguinte. Graças a Deus, né? E graças a vocês. A gente alcançou mil inscritos no canal recentemente. E... É aquela coisa. Eu comecei o canal com vídeos de Imperium, né? Que é jogo especial. Depois... Eu trouxe aqui pra vocês o Nome Sky. O canal cresceu muito quando eu trouxe... Depois que eu trouxe o Nome Sky aqui. E... E agora, recentemente, eu tô trazendo... Uma série de The Elder Scrolls Skyrim. Eu não sei se é um game que chama muito a sua atenção. Ou se você gosta. Ou se você não gosta. E... Eu gostaria de convidar vocês. Que conhecem o canal pelos vídeos de Imperium. Ou de Nome Sky. Que desse uma chance a série. A série tá muito legal. É um jogo maravilhoso. Eu gosto muito do Skyrim, cara. É o meu jogo favorito. Eu gosto muito desse game. Tô me divertindo bastante lá. E a série tá muito boa. E quem chegou no canal também pelos vídeos de Skyrim. Confere aqui também a playlist de Nome Sky. Imperial Galactic Survival. E a nossa expedição, né? A primeira expedição aqui do canal foi a quarta. Né? Porque eu nunca fiz a primeira, a segunda. Nem a terceira. Agora que eu tô tendo a oportunidade. De realizar. Tal façanha. Eu gostei, cara. Eu gostei muito, tá? Da quarta expedição. Ainda mais pra que eu não tinha, assim, uma experiência formada com a expedição em si. Eu achei, assim, um baita desafio. Vamos dar uma olhada rapidinha na base do amigo aqui. Então, tem um terminal. Plantas de cultivo. Inclusive, ele tem aqui um... Ah, não. Não vou usar o dele, não. Eu não consigo catar o dele depois. Aí eu vou perder material. Aí não, né? Ah, peraí. Será que é porque eu tô perto da base do cara? E por isso que eu não consigo colocar o negócio? Será que é isso? Vamos sair daqui de perto, né? Amor. Eita, rapaz. Esse negócio aqui é tão difícil de achar, cara. Quando você não tá procurando, tu acha um. Olha só. É brincadeira, né? É brincadeira, cara. Você nunca acha isso aqui, cara. Nossa. Espero que ninguém tenha... Isso, agora... Deu pra colocar aqui. Tranquilo. A daqui. Agora vamos pegar... O... Emeril. Não vou processar tudo, tá? A gente precisa aí de um cento. É cento e vinte e cinco, ó. Pronto. Ótimo. E microprocessador, vixi. O microprocessador... Nós não sabemos fazer ele. Já vou fazer a antimatéria aqui. Tá dando sopa, ó. Já fiz uma. Já fiz uma cápsula. E... Cara, vamos tentar comprar o... O microprocessador aqui. Se eu tiver com grana, né? Trocar uma ideia com esse brother aqui. Comprar itens. Não, ele não tem nada. Fazer uma oferta pela nave. Negociar preço. Ele não aceita a troca. Também, né? A minha ruimzona. Pô, legal aquela ali também. Comerciante de tecnologia. Ele tem. Só que olha o preço do negócio, cara. Aí você quebrou comigo, hein? Tá. Seguinte. Refinador portátil. Tá ali. Tá ali. Parapinho também a gente precisava pegar. Cara, eu vou pôr uma base aqui, mano. Cadê minha nave? Tá ali. Vou colocar bem... Deixa eu ver se eu tenho material aqui. Tem. Dá pra fazer três bases. Vamos. Obter base. Pronto. Esse arquivo planetário aqui eu vou pegar ele pra mim, garoto. Nossa, cara. Na quarta expedição você tinha que achar um negócio desse aqui, velho. E foi um horror pra encontrar. Base. Será que dá pra colocar tudo? Arquivo. Planetário. Base. Arquivo. Planetário. Tá bom? Fechou, fechou. 100%. Eu precisava fazer. Agora é aquela grana. Será que compensa fazer alguma missão aqui de facção? Alguma missão de facção pra conseguir uma grana? Ou será que não, hein? Metal cromático. Aff, eu gastei o metal cromático. Vamos ter que fazer mais. Hum, não. Colocando errado aqui. Primeiro eu. Começa. Cara, qual que é o melhor meio da gente começar a fazer uma... Fazer um dinheiro, hein? Na verdade, o melhor meio é um só, né? É farm. Só que... Pô, fazer uma farm na expedição é... É zica, né? Não é um negócio tão fácil assim de fazer. Cara, como que eu vou conseguir esses microprocessadores facilmente? Eu já sei. Eu precisava também, cara... De um veículo. O que que falta? Falta placa e falta geleia. Cinco placas e cinco geleia. Geleia de hidrogênio, tá, guys? Ok. Vem aqui. Precisa de... Precisa de pó de ferrita. Ok. O ouro vira o quê? O ouro vira pirita. Urânio. Pode ferrita. Mas eu não vou fazer isso, óbvio. Transforma aqui, então, a sucata. Metal enferrujado. Que eu acho que é a melhor opção, né? A melhor pedida aqui. Eu vou transformar isso aqui agora. A gente pode conseguir esses microprocessadores de um jeito. Ou a gente faz uma grana e compra. Óbvio. Ou a gente vai atrás das caixas de loot que ficam espalhadas pelo planeta. E aí dá pra gente lootear elas e tem uma grande chance de vir. Isso ainda falta componente, cara? O que que tá faltando? Pó de ferrita. Nossa. Pó de ferrita tá brabo, hein? Tá. O hidrogênio aqui já foi. Ficou de noite. Olha, eu não sei porquê, tá? Mas eu tô achando o Nome Sky muito liso pra rodar. Tá bem melhor do que o normal, hein? Vou pegar aqui um pouco de carbono. E... Já vou atrás. Logo, logo aqui eu já vou atrás do... Pó de ferrita. Peraí. Eu fiz uma base. Então eu posso pegar uma conquista aqui que é justamente isso. Peraí. Estabeleça uma base. Ampli sua... Então, peraí, pô. Peraí, 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 peraí. Ah, tá. É ampliar a sua base. Não é só fazer a base. Fazer uma dobra. Descobrir criaturas. Faltam quatro, cara. Faltam quatro. Nossa. Aquela howler ali. Bolada. Massa, hein? Eu só não gostei muito da cauda. Mas massa essa howler. Bem massa. Bota as naves ali embaixo. E... Beleza. Pega até umas pedrinhas ali. A gente pega... Pó de ferrita. Cara, eu não vi no... No scanner aqui. É tesouro. Item valioso. Dot stop hut. Tá bem lentinha, né? Essa... Multiferramenta aqui. Bem ruim. Opa. Calma aí. Resolvido. Opa. Você não está escaneado. Resolvido. Olha só. Aqui dentro a gente já consegue um pouco de cobalt, hein? Nesses pedaços de rocha meio cristalizada aqui. E não demora. A gente precisa desse cobalt. Ó, platina. Platina dá pra vender e fazer uma grana. Dá pra transformar em... Em... Em unidade. Unidade não, gente. Na Nito. Ok. Vamos ver aqui. Nossa, falta mais um. Cara, pode ferrita no início do jogo. Parece que é o item mais difícil de você conseguir, né? Eita, os esporos. Venenosos. Eu não olhei se tinha pote ferrita na nave. Se pá, tem. Eu estou igual um louco aqui pegando material. Peraí. Esse bicho aqui. Esse aqui eu já tinha escaneado. Ok. Tem uns aqui marcando. Que eu não escanei ainda. Que bicho que é? Esses aqui, ó. Essas minhocas voadoras. Não demora a gente... Opa, tem outro ali em cima. Olha só. A gente pode fazer uma grana escaneando as coisas também, né? Dá, demora um pouco, mas... Mas dá, entendeu? Tudo aqui são coisas que dá para escanear. E pouco a pouco a gente vai fazendo uma grana. Só não é aquela... Beleza, né? Tem como você fazer um combo numa multiferramenta. Para ela te dar muito, mas... Muito dinheiro. Com um scanner. Se eu não me engano, ó. As multiferramentas... Do tipo alienígena... São as melhores... Para causar dano. As multiferramentas do tipo pistola... São as melhores para escanear. E as multiferramentas do tipo experimentais... Essas são as melhores... Para obter dinheiro... E velocidade para escanear alguma coisa. Tá, agora não é possível, né? Já foi, foi. Beleza. Cara, o legal de você ficar próximo de um arquivo planetário igual esse aqui... É que o fluxo de nave aqui é muito grande, cara. É muito grande. Eu fiquei falando mal dessa navezinha aqui, pessoal. Mas ela não é ruim assim não, tá? Eu estou dando uma exagerada. Ela é uma nave perfeita... Quando você se refere a... A ela ser multi-uso, né? Ela é uma nave multi-uso. A Shutter. Ela faz de tudo um pouco, cara. Peraí, o que eu estou precisando aqui que eu não tenho? Hum... Prata. Ah, não tem porque eu estou longe aqui da nave. Mas eu tenho sim. Pronto. Agora a gente pode rodar... Com... Melhor autonomia. Olha que massa, parece a moto do Batman. Eu só fico chateado que os exoveículos... Eles são lentos, né? Tem alguma arma equipada? Não, não tem. Só fico bolado com isso, cara. Ela é muito lenta. Na verdade, não só essa. Praticamente todos os exoveículos são lentinhos, cara. São devagar. Eles têm o boost e tal, né? O jatinho. Você pode... Como se fosse um nitro, né? Você pode melhorar. Só que... É lento. Sempre lento. Pra não falar que, tipo assim... Não, não dá. Ela melhora um pouquinho de velocidade. Mas... Não vira um carro de corrida. É isso que eu quero dizer. Temos mais algum bicho aqui. Temos sódio ali na frente. Cara, o parafino eu precisava, hein? Opa. Aqui, ó. O módulo. Pegar aqui a palavra. É isso aqui, ó. Olha só. Na cagada eu abri um e eu peguei um microprocessador. Então, tipo assim, dá pra conseguir desse modo, entendeu? Você abre isso aqui e você ganha carbono. Você abre isso aqui e você pega a placa enferrujada. Que é praticamente a mesma coisa que pode ferrita. Meu mouse tá um pouco sensível. Acabo clicando fora e acontece. Ó, peguei uma geleia de hidrogênio. O negócio é bom, cara. Ó, construção desconhecida logo ali à frente. Temos aqui uma base. Povoado. Opa. Esconderijo enterrado. Vamos lá ver o que que é. Nossa, eu achei que ele fosse pousar aqui. Aquela churri ali tá diferente. Bora. Cadê o lugar? Eu tinha marcado e... Perdi. Só sem querer eu fixei um beacon. Tinha chamada a atenção de alguma sentinela. O que que eu ganhei? Registro de espécie. O que que é isso? Uma parte dos dados descobertos sobre o planeta referente à fauna local está marcado que eles foram coletados por um explorador. A gente pega conhecimento das coisas local. Eu ganhei aqui um pouco de nanito. Legal. Olha mais um aqui. Opa. Ó, um bichinho aqui pra escanear. Aí ó, peguei ó. Naturalista. Completei. Deixa eu ver aqui o meu inventário. Passar um pouco de coisa aqui pro peregrino. Peregrino é a motinha, tá? Passar um pouco de coisa aqui. Passar um pouco de coisa aqui. Pode ser que fica comigo. Tá. Vamos pegar a recompensa? Porque é sempre bom, né? Conquistou? Pega. Conquistou? Pega. Colete. Recompensa. Atualização suprema do sistema de verificação e pelotas pra criatura. Ah, isso aqui é o mais ruim, né? Só esse aqui que é bom, ó. Só que a gente tem que deixar eles juntos. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E vem esse aqui pra cá. Pronto. Perfeito. Vou dar uma olhada aqui no que mais temos aqui em volta. Cara, tem outros suprimentos marcados ali. Vamos lá. Ah, não. Esse aqui é o que eu peguei agora há pouco. Tá. Beleza. Dá uma olhada aqui. Fazer uma dobra pra outro sistema. Deixa eu só conferir o... A gente precisa lá do... Do microprocessador, né? Eu peguei um. E eu imagino... Como é que tá a minha grana agora? 26 mil... Nossa, cada um acho que é 19. Eu vou vender aqui praticamente quase tudo que der pra eu vender. Que não for me dificultar. Isso aqui não. Isso aqui não. Tudo que for material que der pra gente pegar novamente... Isso aí eu vou vender. Precisa ficar com dó ou não. Ok. Ok. Isso aí eu vou vender. Isso aqui. Isso aqui. Fazer o seguinte então. Passa pra nave. Isso aqui. O microprocessador também. E o resto... Eu vendo tudo. Só conferir aqui se eu já instalei tudo que tinha que instalar. Ok. Metal cromático. E falta só... Mais quatro. Perfeito. Pousou aqui agora. Olha só que massa essa Raul era azul, cara. Com turbina dupla. Muito provavelmente ele não vai ter. Vamos ver se mesmo. Não. Vamos só vender o material pra ele então. Arriba. Você é louco de vender isso tudo pra ele? Cara, não tem problema. Material que você... Que você... Consegue coletar de novo. Eu acho que não tem problema não, entendeu? Depois rapidinho você pega o loot tudo de novo. E já avança teu game. Vamos pra... Ele só tem três. E eu preciso de cinco. Que isso, cara. Vamos ver aqui com outro NPC se tem algum outro comerciante aqui. Ou um terminal. Não. Eu nem li que o cara tava falando comigo. Só fui pulando. Opa. Tem um aqui. Nada, nada. Vendendo tudo. A gente fez... Duzentos e poucos mil. Outra hauler aqui. Outra hauler aqui. Ok. Pronto. Instalação completa. Vamos realizar o salto aqui agora. Vamos realizar o salto aqui agora. É... Faço uma dobra e estabeleço uma base. Ampliço a base. Voltando pra casa. É, a gente podia ter feito isso aqui logo aqui. Mas eu vou deixar pra fazer no próximo salto. Exploração. Cara, eu tô olhando pra fazer certo. Nova recompensa. Ahn... Esse aqui. Atualização suprema do hiperpropulsor. Detector de anomalia e emerio. Vamos pegar esse aqui? Inclusive, conferi se não tem outras aqui que eu já... É, não. Não tem. Foi só essa aqui mesmo. Beleza. Então, fazer um salto. Estabelecer uma base. E... Aqui o naturalizinho já pegou. Aí... Dinheiro, né? Arrumar dinheiro. Comprar nave capital. Andar a pé. E... Ponto de encontro 1. Tá. Deixa eu abrir aqui. Nós temos... Esse mecanismo novo. Tecnologia. Rastro de cadmio. Legal. Deixa eles conectados. Peraí. Peraí, peraí. Tá errado. Põe esse aqui. Isso. Aqui. Esse aqui. Agora tá certo. Agora está... Ok. É, pessoal. 49 minutinhos de gameplay. E eu tô um pouco longe de concluir. Nossa. Essa expedição aqui, mano. Não sei se uma hora vai ser o suficiente, não. Mas vamos lá. Vamos... Realizar aqui a dobra. Ponto de encontro 2. Chegue ao segundo ponto. Cara, ele tá longe? Ele tá longe? Missão atual. Tá, vamos realizar um salto avulso só pra gente pegar. Liberar aquela conquista ali. Nossa, bugou tudo aqui. A nave passando na frente da câmera. Provavelmente a gente vai entrar numa batalha espacial, hein? E se pá, a gente consegue um... Ih, não entrou não. Eu acho que só daqui 3 horas de jogo. Aí... Ele inicia o... Inicia o evento. Tá, pegamos mais uma aqui. Ahn... Carinha que descobriu o planeta. Pobre, urânio e pirita. Beleza. Vamos aqui pegar... Coletar recompensa. Aprimoramento de armazenamento. E nanito. Puxitou. Agora temos que estabelecer a base. Comprar a nave capital. Explorar. É, enfim. Eu vou voltar. Já realizamos o salto. Eu vou voltar agora lá pra aquele outro sistema. Que a gente estava. Tem o sistema inicial. A gente já tem a... Precisa de propulsor de emeril. Mano. Por que que eu fui sair daqui? Não tem problema não. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente usa o TP. Volta de TP. E a nave vai... De qualquer forma. O efeito sonoro do jogo tá... Meio diferente, né? Aprimoramento de armazenamento. Cara, a gente pode aprimorar essa nave aqui mesmo, hein? Nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas... Tô bem achando que eu vou aprimorar essa nave, hein? Não tem por que eu esquentar a cabeça quanto... Lá na... Na expedição 4... Até router eu comprei. Eu juntei dinheiro com força lá e eu comprei outra nave. Deixa eu ver aqui. Ó, é interessante, tá? Dá mais dano e tal, mas... Não vale a pena. Fica com a sua pistolinha mesmo que... É sucesso. Atualizar a nave... E a gente gasta aqueles dois módulos. Aplicar aprimoramento. Nós temos dois. Então... Manda bala. A gente pode vir aqui. E se eu tiver dinheiro, a gente aprimora... O... Tipo, quanto que vai sair? 10 mil. Perfeito. Agora... Ok. Agora a gente pega o teletransporte. Volta lá pra... Pra aquele sistema inicial de onde a expedição começou. Eu achei o começo da expedição meio sensual, tá? Pra falar a verdade. A quarta expedição, cara... É bem épica. O jeito que começa, cara. Minhas base. Base. Arquivo planetário. Como eu disse, apesar de não termos como voltar, né? Pelo usando o propulsor da nave, tem como a gente voltar usando o TP. Nossa, só essa nave aqui dentro aqui que vai me complicar, hein? Olha isso. Nossa, tá com cara de que vai explodir isso aí, tá? O que será que ele quis dizer com ampliar a sua base? Peças. Será que é só isso? Só adicionar peças? Isso aqui gasta carbono, carbono... Tudo aqui gasta carbono. Vamos ter que catar carbono. Se eu não me engano... Não que eu fiz exatamente isso, mas na quarta expedição... Rendeu bastante vídeo, porque... Assim, eu tava aprendendo, né? A parada da expedição. Não tinha... Aquela maldade. E... Rolou de... Deu meio que querer cada conquista fazer dela um vídeo, entendeu? E não faz muito sentido. Tem umas que são muito difíceis e realmente... Dá... É conteúdo pra um único vídeo. E tem outras que, tipo... Você dá um peido aqui e você já ganha ela, entendeu? Então não faz sentido. Por exemplo, aqui na primeira fase... Tem uma... Tem uma conquista aqui que é andar, né? Oito mil... Oito mil peças... Oito mil passos... Alguma coisa assim... É... Tipo... Não nem preocupa com essa, entendeu? Já vai pra próxima... E... Consequentemente... Em um momento você vai pegar, entendeu? Ih, opa... Acabou o meu... Sem oxigênio aqui. Ver se esse cara me vende. Um ou dois... Ele não tem nada demais aqui. Tomando só a porrada aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Comprar... Hum... Nossa, você também, não? Não? Vai... Vai... Foi por um... Tris... Meu dinheiro... Tá ok... Só chegando as naves aí... Lêmio... Oxigênio, cobalto, pó de ferrita... Aí agora o processo é o contrário. Eu tô recomprando o material. Mas basicamente só o pó de ferrita aqui que... Realmente quebra um galho. Vou pegar o... Vou pegar o... Meu carrinho aqui. Pegar o... Mais carbono. E aí eu encerro o vídeo. Tá meio lento, né? O... A multi-ferramenta. Peraí, põe isso aqui. Põe o feixe aqui. Coloca um do lado do outro pra ver se melhora um pouco. Até a forma que você organiza eles, né? Um em volta do outro ali... Influencia... Na... Na quantidade... O quão eficiente ele vai se tornar. Ok. Vamos lá tentar construir. Isso aqui precisa de vidro. Aqui só carbono. Piso de madeira. Começar simples. Parede de madeira. E... Um teto. Esse teto aqui é até mais da hora. Tô errando aqui os menu. Hum... Janela. Porta. Só tenho essas opções aqui. Precisa de ferrita pura. Aí cês tá de brincadeira, né? Cara, onde eu deixei o meu... Ah, tá aqui, ó. Hum... Pode ferrita. Ferrita pura. Fazer umas... Guntinha. Já vai ser mais do que o suficiente. Coletar ele. Sempre ande com o seu... Construtor portátil. Pra não correr o risco de perder, né? Que eu ainda tive sorte. O negócio tava bem aqui do lado. E... Vamos lá. Pega aqui a porta. Fechou. Quanto mais precisa de construir, cara? Quase lá. Se eu remover e colocar de novo... Será que ele conta? Cara, parece que eles mexeram, né? No efeito sonoro do game. Tá mais bonito. Diferente. Sei lá. E agora? Fazer mais o que aqui? Uma plantinha aqui assim, ó. Bandeira. Precisa de sódio. Não dá pra fazer. Essa bandeira aqui dá. Pronto. Mais o que? Oi. Voltando pra casa. Estamos com a nossa house. No jeito. Vamos pegar aqui a conquista. Quer dizer, as recompensas. Kit de conserto. Dados recuperados. Cara, esse kit de conserto... Tudo permite danificados... Ok. Isso aqui a gente é bom andar com isso. Agora, esses dados recuperados, pelo amor de Deus, hein? Isso aqui é... Meio fraquinho. Comprar capital. É o que falta. Só que a capital... Você só vai achar capital quando der as três horas de game. E aí... Ela aparece, né? Isso aqui, infelizmente, não vai dar pra concluir agora. É só daqui três horas. Quer dizer, daqui duas horas. E o andar a pé aqui... A gente consegue... Andando. Inclusive, a gente tá na metade. E encontrar... Encontre o primeiro ponto. Deixa eu colocar ele marcado aqui. Pra eu ver onde que ele tá. É... Eu vou ter que ir pro espaço pra poder verificar isso aí. Guys, é isso. Já deu mais de uma hora aqui o nosso vídeo. A gente praticamente fez aqui a primeira fase, tá? Isso aqui a gente vai... O peregrino, a gente continua na fase dois. Que é só andar. Chegar no primeiro ponto. É pré-requisito pra iniciar a fase dois. E o capitão a bordo a gente pega no decorrer aqui de uma das... Da fase dois ou da fase três. Beleza? Porque, como eu disse, você iniciou um jogo. Se eu não me engano, são três horas pra poder aparecer um evento de capital. Beleza? Que vai ter uma capital sob ataque. Você vai lá, defende. E você ainda consegue a capital de graça. Tá bom? Tem alguns casos que você tem que pagar. Mas, pra grande maioria, se tiver sorte, você vai conseguir ela gratuitamente. De todo modo, galera. Peço a você que deixa aquele like pra fortalecer esse vídeo. E o trabalho que é feito aqui no canal. Se você é novo aqui e não é inscrito ainda, se inscreve aí. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. O que você achou desse episódio. E o que você achou da volta do Nome Sky aqui no canal. Forte abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E até mais. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma